Stop lanches e salgados, a sua melhor opção Todos os dias e aos feriados, o lanche mais gostoso da região Aqui você encontra a variedade e o melhor preço da cidade Stop lanches e salgados, venha conhecer e traga sua família O preço fica lá embaixo e sua satisfação fica lá em cima Stop lanches e salgados, na rua Guerino Biazon, 665, no centro Itatinga Teleentrega 3848 2291 ou pelo celular 99810 1726